É o crack Deixa eu jogar com vocês Eu tô aqui batendo doidado Só sofrer aqui pra mim Eu tô aqui batendo Não, calma, isso ai não vai empatar não, aquela hora eu errei o lance, agora eu não vou errar, aquela hora eu errei o lance, vou te provar que não vai empatar, vou te provar, não vai empatar, não vai empatar, coroa, não vai empatar, não vai empatar, vou te provar que não vai empatar, vou te provar, não vai empatar, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Tchau. 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 Eu vou fazer só coisa bonita, só coisa bonita, coisa pra poder te ajudar. Se você quiser sentar aí, pode sentar, pra assistir o show. Pode ficar à vontade, não paga não. Nada, só pra levantar, senhor. Nossa, que surpresa. Respeita a pena do cara aí. Rapaz, você falou uma coisa bonita. Você serve pra ser vigilante. É eu, né? Agora ele tem que comer, manda ele comer. Você vai falar alguma coisa pra ele aí não, né? Rapaz, você entende de dama mesmo, hein? É. Na verdade, o jogo tinha acabado naquela hora do CD. É, Júnior, não tem que ir aqui não, hein? Quer brincar uma partidinha? Você tem dama? Tem, pode se julgar. Ah, então pera aí um pouquinho. Deixa eu só dar mais uma força nele. É precipiante. Vai com ele naquela mesa ali pra ver. Pronto. Compartilha só. Vem. 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 Vai sozinho. Vem. Fora o show, hein, Júnior. E o bairro. Tem que jogar mais... Vai jogar mais... É o bilhado mesmo? É o bilhado mesmo? É o bilhado mesmo. Só... De novo? Já... Já danço quando... Já virou chacota isso aí, não? Não, quebra pra comer. Agora vai jogar. Já... 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 Seição de onde? Praizer. Prazer. goodbye. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá ligado com ele, né? Uhum. Tá ligado. 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 Eu souberto metodos ou são só? Aqui? Não. Tá ligado. Tá ligado. Não dá nem nem trance. Tá ligado. Tá ligado. Tinha diácesse na o 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